Olá galera, beleza? Trazendo pra vocês mais Android RPG News, seu quadro de notícias e novidades e lançamentos aí do canal. Trazendo pra vocês o pré-registo do Minions and My Hand, acho que é assim que fala. Mas vou estar deixando o link dele aí na descrição do vídeo. Ele é um RPG de estratégia, com combates aí em tempo real, parece ser bem bacana. Eu não tenho tanta informação do game, eu tenho mais esse trailer que tá passando aí. Pelo trailer vocês podem ver aqui, parece ser bem interessante. Eu fiz o meu pré-registro e resolvi compartilhar isso aí com vocês. Então vou estar deixando o link do pré-registro aí na descrição. Basta você colocar o seu e-mail e depois confirmar o seu e-mail e você já vai ser avisado quando ele lançar. Bom galera, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado de mais esse Android RPG News. Se você curtou, não esquece de deixar aquele like. Ele é muito importante tanto na divulgação deste vídeo como no crescimento do canal. Compartilha esse vídeo, deixe seus comentários, porque aqui você já sabe, né? Você ganha muito mais XP. Muito obrigado a todos e valeu!